Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria Meu amor que está aqui Amor, eu amo 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 Tinha suspirado Tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas Como um corpo ressequido que se estira num banho tépido Sentia um acréscimo de estima por si mesma E parecia ali que entrava enfim numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha o seu encanto diferente Cada passo conduzia um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações Amor, I love you 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 Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo que você sempre quis